Música Estamos na cidade de Santana de Parnaíba, apacata Santana de Parnaíba, uma cidade segura. Mas, no entanto, nos últimos meses, o que as pessoas e os comerciantes têm presenciado é uma onda terrível de muitos assaltos que vêm acontecendo. Esta noite, ou nós não sabemos ainda se foi ontem à tarde, domingo ontem à tarde, o restaurante emprestado também foi alvo de vandalismo e de roubo, certo? Nós estamos aqui com o proprietário do restaurante, ele vai mostrar para nós, certo? Gostaria que você se apresentasse. Bom dia, meu nome é Antônio Henrique, sou proprietário do restaurante emprestado, né? Então, não sei afirmar mais ou menos a que horas foi, estou esperando algumas análises da polícia aí, as nossas câmeras de segurança municipal, que tem bem aqui na frente do restaurante, como foi até filmado por vocês. Então, eles entraram pelo restaurante, provavelmente pelo muro, pegaram algumas bebidas lá dentro, tentaram levar a televisão, como é de fato que está aqui no chão, e um modificador e algumas bebidas alcoólicas, e para sair do restaurante, eles arrombaram a porta de dentro para fora, e se evadiram o local, deixando alguns itens espalhados até pelo caminho. Então, foi isso que aconteceu, né, mais uma vez, infelizmente, nós estamos aí à mercê desses bandidos, isso que eu chamo de pé de chinelo, né, pelo que levaram, e alguns alimentos também que tiraram dentro do freezer, estão tudo jogados aí. E é isso que está acontecendo e apavorando um pouco até o comerciante aqui da cidade a respeito desses acontecimentos. Senhor Henrique, é a primeira vez que isso acontece com o senhor? A primeira vez, eu estou aqui há dois anos e meio, me estabeleci aqui há esse tempo, escolhi a cidade de Santana de Parnaíba pelo sossego e essa tranquilidade que nos oferece, se ainda existe isso, até vou dizer que sim, mas de um tempo para cá, nossa segurança está um pouco falha, né, não sei quais são os motivos, mas está dando um pouco de insegurança para nós aqui, dentro do centro, principalmente no centro de aula. Tá certo. O senhor Henrique vai mostrar agora para nós como provavelmente tudo pode ter acontecido. Eu vou ajudar aqui a nossa cinegrafista a passar, porque foi isolado, pode ir, senhor Henrique. Só com a gentileza. Aqui vocês já podem ver a porta que foi arrombada. Eles provavelmente entraram pela parte do muro mais baixo, né, que você vê que não tem, não tem nada de sistema de segurança, né, pela tranquilidade que oferece, nunca aconteceu nada da vida inteira aqui dentro desse estabelecimento. Aí essa televisão que deixaram aí no meio do caminho, né, não sei qual motivo que eles não fizeram, acabar de levar, provavelmente por ter danificado ela, viram que não ia prestar para mais nada. Aqui tem os alimentos que eles tentaram levar embora, você vê pelo tempo de descongelamento que isso aqui foi mais cedo. E aí levaram algumas bebidas dentro da geladeira e as bebidas da prateleira. E as bebidas da prateleira que chegaram a levar, levaram o litificador que estava aqui, não levaram, o espremedor e fruta largaram no meio do caminho, também. E a televisão que está, que era ali, deixaram, só foi isso, só que levaram. Só não, entraram dentro do restaurante porque quem sabe tem um sistema de alarme. E eles tiveram tempo, inclusive, de fazer um happy hour, pelo jeito? Sim, teve, porque eles tomaram até uma cerveja, tem um energético aberto ali em cima, que eles tomaram, abriram e chegaram a tomar aqui, ó. Tomaram um negocinho ainda aí. E onde eles tomaram o happy hour deles? Aqui, lá na outra mesa, lá que largaram a cerveja. Vamos dar uma olhada lá. Onde estava a televisão, senhor? A televisão estava aqui, ó. Onde que eles arrancaram ela com força, né, que arrancaram até os parafusos dela, com a força. E, provavelmente, na hora que arrancaram, ela caiu no chão. Até tiveram tempo para tirar o cabo dela, tudo. E foi isso. Bem, nós estamos aqui com o senhor Henrique, ele é proprietário do restaurante emprestado. E, infelizmente, nós tivemos mais um caso de furto, né? Nós não podemos falar que era roubo porque não havia ninguém no local. Não, não tinha ninguém no local. Foi um furto. Tem ideia, mais ou menos, de que horário esse quarto é com o macio? Pelo descongelamento da mercadoria e algumas indivíduas do happy hour que estavam em geladeira e estão no local agora, já está quente. Isso já foi mais de oito, nove horas de acontecimento. Então, me avisaram às oito. Pode ter sido lá pela meia-noite, onze, mais ou menos isso. Eu quero ver se estimulou o horário certo se há filmagem nas câmeras de segurança da cidade. O senhor solicitou essa filmagem? Eu fui agora, aqui no departamento, na Rua do Meio, solicitar. Mas só que pediram para mim fazer um requerimento no gabinete, fazer outro requerimento não sei aonde, etc, etc, etc. Mas eu acho que isso aí tem que ser de imediato. Vou na delegacia agora fazer um boletim de ocorrência. E vou solicitar ali para o delegado ver se ele agiliza o mais rápido possível essas imagens. Porque se tiver realmente, se existirem as imagens, vai dar para saber fácil como é que foi a saída dos miliantes. E a entrada também, talvez. E a entrada também. Mas a entrada, eu tenho certeza, foi pela rua do lado, porque pela frente eles não iam fazer isso. O senhor tem ideia mais ou menos do seu prejuízo? Eu acredito que pelo valor da televisão, o litificador e as bebidas, gira em torno de quatro a cinco mil reais. E o prejuízo psicológico? Esse que é o mais importante, né? Vamos continuar ainda com a credibilidade, ver se as autoridades locais fazem mais, sei lá, dê um pouco mais de segurança e preservação, principalmente da cidade e do centro histórico. É engraçado que nós temos ainda uma padaria, né? A padaria é uma padaria e o banco. Nós temos o banco, o Bradesco. E nós sabemos que semana passada, né? Semana passada, lá na fazendinha, houve um arrombamento com explosão, com bananas de dinamite. E os bandidos conseguiram, por meio de nove quilômetros, fugirem. Exatamente. E aqui eu presencio várias saídinhas de banco também, aqui pelo Bradesco, de pegarem senhores e senhoras, sacar dinheiro do Banco Bradesco e os idosos acabam sendo pegos aqui na porta do restaurante. Ah, mas, mais ou menos, quanto tempo isso vem acontecendo? Isso vem acontecendo já de um mês pra cá. De um mês pra cá. Piorou então a situação? De um mês pra cá, sim. Teve a ótica Pedroso. Teve a ótica Pedroso e teve outros aí. Isso, tem a perfumaria também, que parece que já teve um caso desse também. E essas pequenas coisinhas que a gente também não sabe o que tá acontecendo na redondeza, porque eles que não tem estadística, porque ninguém procura fazer um boletim de ocorrência. Então eles se baseiam muito em cima de boletins de ocorrência Então eu vou colocar mais uma dentro da estatística E vamos aguardar Vamos fazendo Nós falamos então com o senhor Henrique Ele é dono do restaurante emprestado Agora fica a dica O emprestado é uma maravilha A comida daqui é de primeiríssima qualidade Eu já tive a oportunidade de provar Algumas vezes E com certeza é uma excelente indicação Para você Tenha certeza que aqui tem toda a segurança do mundo Isso aconteceu É um fato isolado Foi num dia que o restaurante estava fechado Que não havia ninguém Então portanto Todos aqueles que são frequentadores Podem continuar vivendo o senhor Henrique Por isso que eu também estou expondo E chamando a parte do jornalismo da cidade Sem medo de retaliação Sem medo de nada Mas para alertar as autoridades O que está acontecendo em nossa cidade Nós falamos então com o senhor Henrique Proprietário do restaurante emprestado Folha Paulistana E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri